Eu nem seria se eu deveria começar esse vídeo, eu não queria abandonar o canal da minha mãe, não postar nada, mas eu vou postar esse vídeo, que aí vocês vão descobrir tudo o que aconteceu. Eu nem seria se eu deveria começar esse vídeo, eu não queria abandonar o canal da minha mãe, não postar nada, isso mesmo, é isso, é isso, mas depois eu nem seria postar esse vídeo, mas eu vou postar, eu não queria. Abandonar o canal da minha mãe, não postar nada, é isso, eu tô, eu tô ensinando. Abandonar o canal da minha mãe, não postar nada, é isso, eu tô todo descarregado. Comprou até um cadeado, acredito nisso. Agora, agora eu vou descobrir outro meu segredo, porque a gente vai vasculhar aqui o nosso guarda-roupa. Tem camisetas aqui que não são minhas. Essa camiseta, essa camiseta também é minha, essa camiseta também. É minha. Minha, minha, minha. Meu irmão, comprou essa camisa, certeza. Meu irmão, comprou essa camisa pra ele. O que é isso? Com duzentas camisas pra ele? O que é isso? O que é isso? Bermuda? Ele tem que comprar de boa forma. Ele, acredito nisso. Deixa eu ver mais coisas. Que pijama é esse? Eu nem tenho pijama. Eu nem tenho pijama. O que é isso? Que pijama é esse? Eu nem tenho pijama. Meu irmão, comprou. Não acredito. Não acredito nisso. Meu pato. Pô, comprou o pato. Gente. Olha. Eu não sei se eu deveria começar esse vídeo. Eu não queria abandonar o canal. postar a minha. Eu não queria abandonar o meu canal. Não postar nada. É isso. É isso, gente. Deixa eu operar o meu canal. Deixa eu operar o meu canal. Mano. Não consegui nem uma platinha de cem mil. Olha isso. Cadeado. Eu não comprei um cadeado pro portão. No! Entro. T Jump.